Olá pessoal, tudo bem com vocês? Desejo que sim. Nesse vídeo eu vim aqui para estar dando dicas para você que faz faculdade EAD, assim que nem eu, para que você possa estar se organizando melhor os seus horários de estudo, para que você possa estar consumindo melhor os conteúdos dados pela sua faculdade. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no meu canal, deixa também seu like no vídeo que me ajuda bastante, deixa também aqui um comentário com alguma dica, sugestão, dúvida e vamos lá para as dicas do vídeo. Bom pessoal, para quem já assistiu outros vídeos meus aqui do YouTube, já sabe que eu faço a faculdade de nutrição pela Unifatesse, é um curso híbrido, que não é totalmente EAD, porque por ser na área da saúde é obrigatório ter algumas aulas práticas e também tem um estágio obrigatório. E vou dar um pequeno resumo aqui de como funciona o curso híbrido, porque muitas pessoas conhecem como funciona o curso semipresencial. O semipresencial é aquele curso que você tem algumas aulas durante a semana presencial e outras aulas que você tem EAD. A diferença do semipresencial para o híbrido é porque, como eu já falei, o semipresencial durante a semana você vai ter algumas aulas presenciais. No híbrido funciona assim, os primeiros dois anos são totalmente EAD, tá? É para consumir o conteúdo teórico e depois dos dois anos de curso é que vamos ter algumas aulas práticas. Não sei ainda quantas aulas vamos ter, porque eu ainda estou com um ano de curso, estou caminhando para um ano e meio de curso. Então, é assim que funciona o curso híbrido, diferente do semipresencial, que desde o início do curso você já começa tendo aulas presenciais durante a semana. Bom, pessoal, esse curso não é o primeiro curso que eu faço EAD. Eu já sou formada em gestão pública, gestão pública, ao contrário do curso de nutrição, foi totalmente EAD, não tinha nenhuma aula presencial, né? Mas também não era um curso na área da saúde, como eu estou falando para vocês, né? Então, assim, gente, eu sei que para quem nunca fez uma faculdade EAD vai se sentir perdido no começo. Tem muitas pessoas que acabam desistindo de estudar assim, por conta que se sente perdida, se sente muito solitária. E realmente, assim, é um método que você precisa estar se organizando, porque senão você não vai conseguir adquirir conhecimentos necessários para a profissão futura que você pretende ter. Realmente não tem ninguém em cima de você te cobrando, então é só você e a sua organização de tempo. Assim, cada um tem a sua rotina, né? A maioria das pessoas trabalham fora, então vai ficar bem mais puxado e encaixar esse horário de estudo aí. Eu não trabalho fora atualmente, mas sou dona de casa, tenho dois filhos pequenos, também já me sinto super atarefada. E assim, mas pelo menos eu consigo estar flexibilizando mais os meus horários. Eu costumo estar estudando três horas por dia. Isso é uma meta que eu impus para mim. Estar estudando essas horas líquidas, eu faço assim, cronometradas. Eu ligo o cronômetrozinho lá e se eu vou no banheiro, eu dou uma pausa. Se eu vou fazer um lanche, eu dou uma pausa para saber que eu estou estudando aquelas horas líquidas. Não é assim, tipo, eu estipulei um horário de sete da manhã até as dez da manhã. Tipo, deu três horas, mas durante aquele horário eu tive diversas distrações. Então, isso para mim não são horas líquidas, né? Líquidas é aquelas horas que você está estudando mesmo sem nenhuma distração, né? Com foco. Então, assim, eu gosto de estar distribuindo essas três horas em uma hora e meia de manhã e uma hora e meia à tarde. Porque assim eu me sinto menos cansada do que as três horas corridas. Só que nem todos os dias eu consigo estar estudando uma hora e meia de manhã e nem uma hora e meia de tarde. Porque às vezes eu saio para resolver algum compromisso. Então, nesses dias eu deixo para o turno da noite o meu estudo, né? Mas, de preferência, eu sempre procuro estudar durante o dia. Por quê? Porque a noite é o horário que tem mais pessoas na minha casa. Meus filhos, meu marido. Então, assim, só quando não dá durante o dia eu estudo à noite, né? Às vezes é necessário esperar as crianças dormirem, né? Às vezes eu pego um horário, assim, de 10 até meia-noite fazendo algum trabalho da faculdade. Coisas que eu preciso ter total concentração, né? Assim, se você trabalha durante o dia, aí provavelmente só vai te sobrar a noite e o final de semana para você estar estudando, né? Ou, às vezes, algum intervalo durante o seu trabalho, se você tem um horário de almoço que te sobra algum tempo. Ou muitas pessoas, até mesmo durante o trajeto de ida para casa, né? Que também é muito válido. Eu tenho esse fonezinho aqui de ouvido, gente, que ele é via Bluetooth. E eu acho ele muito legal. Porque, como não fica me prendendo aqui, né? Eu posso estar colocando e estar escutando videoaulas. Até mesmo durante a hora que eu estiver lavando uma louça ali. Eu coloco e vou escutando. E, se necessário, eu repito e assisto duas vezes essa mesma aula. Eu sei que, assim, eu consigo estar adquirindo conhecimento. Porque, assim, eu sou mulher e mulher, venhamos e convenhamos, sempre consegue se concentrar em mais de uma coisa ao mesmo tempo, né? Não tirando o mérito dos homens e dizendo que eles não conseguem. Mas, assim, eu sei que eu, como mulher, eu consigo. Mas, eu sei que o ideal é você sentar, ter um localzinho separado, sentar e estudar, né? E se dedicar somente ao estudo, né? Seria o mais ideal. E você tem que se esforçar pra ter, pelo menos, uma hora por dia pra sentar e se dedicar somente àquele conteúdo ali, né? Mas, se teu dia tá corrido, por acaso, você tem que aproveitar o trajeto do teu trabalho pra vir escutando uma videoaula. Eu tenho certeza que, mesmo ali, você vai conseguir se concentrar e vai conseguir adquirir um conhecimento, entendeu? Então, assim, estudo é AD, é uma forma de pessoas super atarefadas, porque hoje em dia não tá fácil, né? As pessoas têm que trabalhar uma correria, cuidar de casa e as pessoas têm um sonho de mudar de profissão. Muitas vezes não tem nenhum ensino superior. Então, é uma forma de você tá conseguindo conquistar os seus sonhos. Mas, uma coisa você tem que saber, você tem que ter compromisso e você tem que se esforçar em adquirir conhecimento. Porque não adianta você se enganar e procrastinar o teu estudo pensando que, na hora da prova, você vai lá, pega e copia do Google. Porque, assim, as minhas provas ainda são AD, não sei até quando, mas na época que eu fazia gestão pública, a gente ia no polo pra fazer a prova lá. Então, não tinha nenhuma chance de você tá colando. Mas, hoje em dia, eu faço minha prova em casa. Não sei até quando isso vai, né? Isso foi desde a pandemia. Isso pode mudar a qualquer momento. Mas, no final das contas, você tem que ter aqui conhecimentos para que você possa tá exercendo a profissão que você sonha. Então, não é só, tipo, vou colar e depois eu vou ganhar o meu diploma e tá tudo certo. Porque você vai ficar perdido. Eu, por exemplo, eu tenho um sonho de fazer concurso público na minha área. Então, assim, nem adianta eu tá fingindo que tô estudando, sendo que eu não tô estudando. Porque, lá na frente, não vai ter como eu passar num concurso público se eu não estudar, né? Não adianta eu tá só com o diploma. Mesmo que eu for trabalhar na área clínica, ou mesmo trabalhar como uma nutricionista na área da alimentação de uma creche, de algum lugar, eu vou precisar ter conhecimentos. E, assim, outro detalhe muito importante. Não se limite somente ao conteúdo que a faculdade te disponibiliza. Porque, se eu for me prender só ao conteúdo que a Unifates me dá, eu não vou ter conteúdo pra me estudar três horas por dia. Porque, geralmente, a faculdade dá oito videoaulas e uma portila que, geralmente, eu consigo tá lendo em duas, três horas. E, algumas videoaulas ao vivo, né? Que, às vezes, duram uma hora. De cada matéria, geralmente, às vezes, eles dão uma, duas aulas, né? Ao vivo. Então, assim, eu tenho que tá buscando por fora. Se eu tô estudando a matéria imunologia. Então, eu vou lá no YouTube e busco vários vídeos, assisto um, assisto o outro. E, cada vídeo, eu pego um conhecimento diferente. Através de livros, se você puder tá comprando, adquirindo livros. Se tiver caro, assim, se você não tiver condições de comprar o livro, Você pode, também, tá imprimindo apostilas. Pega, baixa em PDF, tem muitas apostilas legais. Por exemplo, bioquímica, que é uma matéria que, quem faz nutrição, tem que saber bem bioquímica. Eu ainda não tive, vou ter, né? Tá dentro da minha grade curricular. Mas, eu já tô vendo aí uma apostila de bioquímica básica pra mim tá imprimindo. Porque, eu sei que vai sair mais barato pra mim do que comprar um livro, né? Eu já comprei um livro aqui, também, de nutrição, chamado Nutrição Comportamental. Eu pretendo comprar, mais pra frente, outros livros, né? Então, é isso, gente. Tem que buscar conhecimentos por fora. Não adianta você, ah, fiz tudo que a faculdade mandou, então, tô livre agora. Agora, não, gente, até mesmo o português, gente, a gente pode tá procurando melhorar sempre o nosso português, a nossa forma escrita, a nossa forma de falar, né? Porque português não é fácil. Muitas vezes, a gente tem vícios de linguagem, né? Eu tenho sotaque, sou descendente de nordestinos, com muito orgulho. E, às vezes, eu tenho muitos vícios de linguagem. Eu assisto meus vídeos e, às vezes, eu penso, nossa, como é que eu falo errado, né? Então, assim, eu quero tá melhorando, né, a questão da escrita. Então, eu pretendo também tá estudando português por fora da faculdade. Então, é isso, gente. Estudar EAD requer muito organização, esforço, né? Porque só nós mesmos vamos ser capazes de nos policiar. Ninguém vai ficar em cima de nós. Mas nós sabemos os nossos objetivos, onde nós queremos chegar. Então, não adianta a gente tentar se enganar, né? Temos que fazer dentro das nossas possibilidades, dos nossos horários vagos. Temos que conseguir conciliar, né? Dentre todas as outras atividades que temos, o nosso estudo, independente de ter ou não alguém cobrando, né? Porque, no final, todo esforço vai ter um resultado. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Com fé em Deus!